No ano em que comemoramos o Bicentenário da Independência do Brasil, o Ministério da Defesa completa 23 anos consolidando-se ao lado da Marinha, do Exército e da Aeronáutica como uma instituição forte e de grande valor para toda a sociedade. Sob a coordenação da Defesa, os militares se mantêm permanentemente preparados e motivados para assegurar a manutenção da soberania do país e atender aos anseios dos cidadãos com o mais elevado nível de pronta resposta. Levamos saúde aos lugares mais difíceis e protegemos o meio ambiente, verdadeiro patrimônio da nação brasileira. Garantimos ao povo o acesso à cidadania como direito ao voto. Fortalecemos a segurança pública e apoiamos a defesa civil quando a necessidade se faz mais do que urgente. Sob a coordenação da Defesa, os militares mostram o lado humano da nossa gente, acolhendo imigrantes em nossas terras e enviando capacetes azuis de coração verde e amarelo para contribuírem com a paz mundial. Possuímos hoje uma base industrial de defesa que dota as Forças Armadas de meios indispensáveis ao cumprimento de suas missões constitucionais que contribuem para a geração de empregos e de renda, alavancando o desenvolvimento nacional e batendo recordes de exportações. Sob a coordenação da defesa, os militares atuam em programas sociais como o Forças no Esporte, o Calha Norte, o Atletas de Alto Rendimento e o Projeto Rondon, ajudando a melhorar a realidade de milhares de pessoas, promovendo inclusão social e reduzindo desigualdades regionais. Isso tudo só é possível graças aos servidores civis e militares do Ministério da Defesa e a confiança depositada pela sociedade. Parabéns a todos e que o bom Deus continue a nos abençoar na missão de defender o nosso país e a nossa gente.